Os acidentes nas estradas ainda são frequentes. A maioria acontece por causa do desrespeito à legislação de trânsito. Nas BRs que cortam o Piauí, só este mês na Operação Férias, que ainda está em andamento, foram registrados 60 acidentes graves. Desses, 8 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Isso demonstra que a sociedade ainda precisa evoluir muito no quesito segurança viária, segurança no trânsito. Hoje é comemorado o dia do Policial Rodoviário Federal e o dia da fundação da instituição da PRF no país. Em alusão à data, a categoria saiu encaminhada pela Avenida João XXIII, em Teresina, chamando a atenção da sociedade e dos condutores. Quanto ao número de acidentes e mortes no trânsito, que foram representadas nessas cruzes. Outro detalhe foi quanto ao ponto de vista de valorização dos policiais. Nós temos um trabalho realizado hoje na questão da segurança do trânsito e nós temos a questão também da segurança pública. Então a gente tem números expressivos hoje, em cima dessas duas vertentes, que preservam a integridade da sociedade. E dentro da operação férias, a PRF vai estar nos próximos dias com o comando de saúde da instituição fazendo uma avaliação física nos condutores. Tendo em vista que boa parte dos acidentes são causados por algum transtorno à saúde do motorista em trânsito. Amanhã, oficialmente, a gente lança também uma campanha como um comando de saúde no posto 1, que é a saída para autos aqui próximo. No sentido de diagnosticar a saúde do motorista piauiense, do motorista brasileiro e de que forma essa saúde está interferindo nos acidentes. Os maus súbitos, a questão da acuidade visual, a acuidade auditiva, tudo isso interfere na segurança viária. E aí nossos profissionais de saúde também acompanharão para a gente fazer um diagnóstico nesse sentido também e colaborar com os serviços da sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.